Boa noite, pessoal! Tudo bem? Bem, décima primeira live, hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, 7h36, entrei um minutinho antecipado. Hoje, a live vai ser um assunto bem teórico, tá? Mas um assunto muito importante. Como eu procedo, como eu atuo, como eu intervenho no pré-cirúrgico para potencializar os resultados do meu pós-cirúrgico? É muito interessante, gente. Isso aí tem muito a ver com grandes situações, que por muitas vezes preocupantes, que podem interferir lá no teu resultado da cirurgia. Então, fique atento aqui agora, tá? Bom, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Vamos ver quem chegou aqui. Vamos ver quem chegou aqui. Dê um oi aí, pessoal. Eu estou agora solicitando para quem está entrando na live ir dar um ok, dar um alô e comenta aqui, tá? Pessoal, comenta. Eu quero ver, quero saber quem que passou por aqui, se não conseguiu assistir toda a live, eu vou deixar gravado por um tempo ainda. Tem muito conteúdo legal para trás gravado. Eu ainda estou refletindo se eu vou deixar gravado muita coisa aí. Talvez algumas coisas eu deixe no privado, mas assim, você que está aí me assistindo agora, comenta, dá um alô, manda um abraço. Eu quero saber quem que está por aqui, eu quero interagir com o pessoal, interaja comigo também. E a gente vai sempre reparando também quem que está voltando aí, assistindo, está gostando do conteúdo. Pessoal, me mandem algumas ideias também de lives. A gente começa a fazer, fazer, fazer e assim, eu não sei qual que é o feedback de vocês. Está legal o conteúdo? O que vocês gostaram mais depois de dez lives que já se passaram? O que vocês querem ouvir? Alguma dúvida? Me mandem, me mandem mensagem no direct. Eu sou acessível. Tá? Deixa eu ver aqui a galerinha que está entrando. Vamos lá. Quem está no YouTube aí, dá um ok para mim, dá um alô aí. Vamos esperar aqui um pessoalzinho entrar aí para... Vamos ver, hoje é segunda-feira, um dia não tão calor quanto o final de semana aí. Fez muito calor esses dias, né gente? Deixa eu até ver o que eu... Vou pegar uma aguinha aqui, peraí, rapidinho. Depois começa a secar a garganta aí, o ar-condicionado ligado aqui. Aí, live foi feito para dar errado, que nem diz aí um grande YouTuber. Esquece a água. Agora mesmo eu tinha esquecido esse microfone aqui. Não sabia onde que eu tinha enfiado. Achei. Estava na minha frente aqui. O homem, quando resolve procurar as coisas, não acha, né? É isso aí. Hoje, iniciou aí um minutinho mais cedo. Então, 7h40, pessoal. Vamos já começar a conversar. Deixa eu ver quem que está. Doutor Marluz, aí, beleza? Grande Meco. Doutor Donato. Sempre presente, doutor Enos. Grande abraço, Adriano. Meu vizinho aqui, meu parceiro, Cascavelense. Doutor Marluz. Gente, legal. Já tem um pessoalzinho bacana. E o legal é o seguinte, gente de alto nível, gente interessada. Gente que está envolvido em cursos também. Isso é legal. Isso é uma responsabilidade grande aí para estar falando para a gente que tem propriedade nesse assunto, principalmente em pré-cirúrgico. Como que cada um aborda o pré-cirúrgico, né? Isso não tem em faculdade um assunto, como fazer o pré-cirúrgico. Isso aí é uma coisa que está muito atual hoje. Como que o paciente tem que ser orientado antes das cirurgias? O que você precisa saber desse paciente? O que você precisa investigar? Que exames pedir? Tem tanta coisa que a gente tem que estar atento e não pode deixar passar batido para depois, inclusive, não ser cobrado pelos pacientes. Porque os pacientes, vocês acham que não percebem? Eles percebem. Percebem, sim. E até estão atentos e hoje em dia mais atentos ainda com as informações, com a internet. E eu fico surpreso, gente. E podem ter certeza que acontece isso. São pacientes que estão buscando informações técnicas da nossa área. E hoje a internet, ela está repleta de informações de muitos profissionais. Por exemplo, o paciente vai pesquisar hoje na internet pré-cirúrgico, pré-cirúrgico em cirurgia odontológica. É capaz de ele cair nessa live aqui, entendeu? E isso é uma hora, 45 minutos, uma hora de informação que o paciente vai ouvir. E se ele não viu isso do dentista dele, ele vai cobrar você. Então, gente, hoje uma aula bem teórica, tá? Vocês vão me ouvir bastante aqui. Pouco slide. Meus slides, até tem uns slides escritos aqui. Não desanimem. Eu sei que slide escrito é um saco. Mas não desanimem e assistam. Até para me orientar nos textos, para não esquecer nada de informação para passar para vocês. Porque é a minha opinião. É a minha conduta. Então, eu queria que vocês entendessem que, concordando ou não, é a forma com que eu atuo. De repente, se vocês tiverem uma sacada legal, uma informação, duas, que serviu, para mim já valeu essa live. Então, não esperem concordar com tudo que eu venha falar hoje aqui. São coisas que até é um pouco polêmicas, de certa forma. Mas assim, eu acho que vale a pena ouvir, refletir. Porque uma vez eu fui também um pouco cético com relação a alguns temas, alguns assuntos em pré-cirúrgicos. Hoje, eu já vejo com outros olhos. Posso mudar minha cabeça, assim como vocês também. Então, eu acho que o mundo avança mediante essas questões. Os contraditórios, os... enfim. Vamos começar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu slide. Vamos lá. Pré-cirúrgico potencializando o pós-cirúrgico. Depois dessa reflexão breve aqui, vamos começar. Gente, vai falar de anamnese, Jax? Pô, você está de sacanagem, né? Gente, eu quero colocar um outro teor nessa abordagem da anamnese. Na verdade, essa primeira consulta é uma primeira consulta onde você vai conhecer, normalmente, teu paciente. Eu faço muita cirurgia, acredito que vocês também. Então, quando você vai abordar um paciente, você tem que estar muito atento, porque você está conhecendo o paciente e o paciente está te conhecendo. Entra muita psicologia aqui. Mas, assim, a anamnese não deixa de ser uma investigação. Você tem uma base de questionários, perguntas. Você tem ali um roteiro programado. Mas, eu, particularmente, eu não sigo um roteiro. Eu tenho tudo escrito. Mas, eu vou conversando. Vou conversando e vou abordando alguma coisa. Começo pela queixa do paciente. Porque é o principal. Por que ele chegou aqui. E isso é o principal. É a primeira coisa. Qual que é a tua queixa? O que eu posso te ajudar? E aí, a gente vai evoluindo na conversa. E o meu roteiro vai ser preenchido de forma aleatória. Conforme o paciente vai relatando. Tem paciente que fala bastante. Tem paciente que não fala nada. Você tem que perguntar tudo. E aí, você tem, nessa primeira consulta, uma possibilidade de já captar algumas questões particulares, peculiares a esse paciente. Se, de repente, esse paciente não fala muito, normalmente um cônjuge, um familiar, fala. Então, eu acho interessante, nessa primeira consulta, você vir solicitar para que esse paciente venha acompanhado. Pode trazer seu esposo, a sua esposa. Ah, mas eu sou viúva ou sou viúvo. Traz um filho. Normalmente tem uma pessoa que acompanha, que gosta de acompanhar. E aí, a gente consegue mais informações, né? Por quê? Pacientes, muitas vezes, esquecem de informações importantes. Ou até, tem um receio de te passar algumas informações. Receio. Receios por medo. Por medo, às vezes, até que você não faça o procedimento. Não entendem que, às vezes, esconder uma doença não é interessante para ele. Acham que esconder essa informação pode fazer com que você acate o tratamento, faça. E ele não entende que essas informações, às vezes, você precisa só ajustar alguma questão de saúde. Então, tem o outro lado também. Pacientes que não falam, de repente, muito a verdade. Não nos passam credibilidade nas informações. Eu tive muito isso. E a gente, com a psicologia, a gente capta essas coisinhas no ar. E quando tem um parente próximo, normalmente tem uma tendência para o paciente ser mais sincero. E quando ele não é ou ele é esquecido, o parente ajuda a lembrar. Então, a gente tem muito isso aí. Fiquem atentos também nessa consulta a características e sinais. Por exemplo, cor da pele, tirando o preconceito de lado. Cor da pele, para você perceber se esse paciente toma o sol ou não toma sol. Para você ter uma ideia, de repente, se você solicita um exame de vitamina D. Hoje, como padrão, eu já solicito vitamina D, que a gente sabe que é um hormônio produzido pelo corpo. Que tem uma fundamental função na fixação do cálcio nos ossos. Então, cor da pele é importante você perceber se a pessoa toma sol ou não. Então, paciente obeso, paciente obeso, sedentário, você já consegue perceber, às vezes, sinais de suor. Paciente que transpira muito, paciente que tem baixa hidratação, você percebe a cor do branco dos olhos, a boca muito seca. Isso aí, na consulta, no exame, você já consegue perceber a frequência em ir no banheiro. Pergunte isso para o paciente. Qual a frequência de ir no banheiro? Você tem problema com ressecamento intestinal? Essas informações são chave para você começar a já entender como que funciona. Você acha que, às vezes, uma venopunção, uma cirurgia onde o paciente é desidratado, ele reage diferente. O organismo não está homeostático, ele não tem uma homeostasia boa. Hálito cetônico, para pacientes que podem ter diabetes. Outra coisa muito interessante é você perceber pacientes ofegantes, sedentarismo. Você percebe também, às vezes, eu tenho sempre a pergunta dos hábitos parafuncionais. Se rói unhas, máscara chiclete. Observe as mãos desse paciente, as unhas, se são unhas quebradistas, se o paciente rói unhas. Isso aí vai tudo em formação. Questão de dietas, hoje está muito em moda dietas. Pacientes que fazem dietas alternativas, param de comer temporariamente alguns tipos de alimento e têm anemias transitórias. Então, saquem isso aí. E, na sequência, acho interessante a gente, claro, além de tudo isso que eu acabei de falar, que está escrito aqui, por isso que eu não mudei de slide para vocês entenderem. Ah, eu esqueci de falar do fumante de festa. Gente, existe muita gente que fala que não é fumante e fuma final de semana. Então, o paciente que fuma final de semana, ele tem um hábito, tá? É um hábito não diário, mas semanal. E aí, a gente parte com outra questão. Risco cirúrgico. Depois dessa abordagem, todo esse questionário que você faz, o paciente, você entendeu, captou, aí você vai para mais a fundo. Você, normalmente, você, se o paciente tem uma doença sistêmica, ou ele pode ter alguma doença sistêmica, você vai solicitar exames, certo? Mas, depois eu vou falar de exames na sequência. Mas, eu acho importante a gente solicitar, quando solicita o exame, também um risco cirúrgico. Envie uma carta nominal ao médico, para ser bem pessoal mesmo, e solicite uma carta por escrito para o médico, de risco cirúrgico, se o paciente se enquadra em qual classificação da ASA, né? Que é a American Society of Anesthesiologists. Então, é um, hoje, dentro das classificações, pelo menos a que eu mais uso, os médicos que eu conheço também sabem classificar bem. É uma classificação bem simples, bem objetiva. E, Thais, o ASA 1 é o paciente, né, 100%, saudável, sem doenças. O ASA 2 classifica pacientes com doenças sistêmicas, leves a moderadas, tratado, né, que considera, assim, um paciente dentro de uma normalidade, mas tratado, controlado. ASA 3, doença sistêmica grave, né, que envolve limitações, mas, porém, não é incapacidade do paciente. Então, aí você vai entendendo qual é o grau de saúde, né? ASA 4, 5, 6, nem se fala porque não é um paciente para a gente tratar. Aí, já, são pacientes que precisam de um tratamento para conseguir mudar de classificação aí, para conseguirem serem tratados, né? Pessoal, vamos mandando as perguntas aí, tá? No final, eu vou tirar uns minutos para responder. Vou tentar não lhe delongar muito, porque é um assunto bem objetivo, prático. Fiquem até o final, vai valer a pena. E aí, a gente vai esclarecer essas perguntas aí no final. Só dar um alô para o pessoal aqui que entrou. Então, o Adriano aí me deu um alô. Doutor Leandro Diniz, grande Leandro Diniz. Pô, parente, hein? Meu pai tá aqui, pô, que satisfação. Bete Pinotti, Silvana Valle, sempre presente. Vitor Juliano, espadinha, tudo bem? Um amigão meu aqui do Cascavel também, tá junto. Bacana, pessoal. Muita gente aí, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Exames complementares. Gente, polêmico pra caramba também. O que pedir para o paciente? Que exame solicitar? Eu trouxe aqui os exames que eu mais peço. Não vou dizer que eu peço todos, tá? Que é muito exame. Mas eu vou fazer uma abordagem aqui rápida sobre os exames que eu peço. Normalmente, aquele clássico hemograma completo, eu peço com contagem de plaquetas, né? Muitos já vêm. O próprio laboratório já tem isso como padrão. VHS, que é a velocidade de hemossidimentação. Colesterol, né? Todas as frações e triglicérides também. Eletrólitos, importantíssimo. Aí tem questões, assim, para pacientes que têm anemia, anemias de vez em quando. É bom a gente pedir uma capacidade total e livre de combinação de ferro. Então, dosagem de ferritina, ácido fólico e vitamina B é fundamental também. Tanto quanto a vitamina D, eu considero a B. Eu mesmo tenho um pouco de insuficiência de vitamina B. Eu faço esportes, me alimento bem, cuido da saúde. E eu, mesmo assim, tenho uma dificuldade de absorção da vitamina D. Vitamina B, tá? É uma questão de absorção gastrointestinal mesmo. Então, é sabido que a vitamina B é absorvida mais em estômago, mas então não é uma coisa tão incomum. Ureacritinina, ácido úrico, proteínas totais, tempo de sangramento fundamental, tempo de atividade, a protombina, o TAP, o KPTT. E se a gente, por exemplo, tem alguma alteração nesses exames, tanto no TAP quanto no KPTT, a gente solicita a dosagem de fibroinogênico. Isso tem tudo a ver e é uma informação importante para a gente, de repente, evitar transtornos e problemas nas coletas sanguíneas. A confecção dos concentrados sanguíneos, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Atividade protombina e também o tempo de tromboplastina parcial ativada, tá? Vitamina D, já falei. Ureacritinina, fosfatase e alcalina, ácido úrico. Muitos problemas com ácido úrico também, apesar de não ser tão relevante para os nossos tratamentos. Proteínas totais e frações e TGO e TGP para saber da atividade do fígado, né? Atividade metabólica do fígado, a gente vai estar trazendo informações através desse exame. Alguma alteração já abre o alerta para a gente, tá? A gente, poucos falam hoje de radiografia panorâmica, né? Hoje a tomografia é um exame que está um pouco mais acessível e a gente tem aí uma informação tridimensional da imagem do paciente. Então isso aí é uma coisa que eu acho que todos hoje usam como padrão. Eu ainda uso radiografia panorâmica, peço radiografia panorâmica para ver principalmente a região de cóndulo, algumas informações a mais que a radiografia nos traz também. Mas eu acho importantíssimo quando a gente for fazer uma tomografia, principalmente para os periodontistas, eu faço uma solicitação de tomografia com afastamento de mucosa, mucosa jugal, afastamento de lábio, bochecha e língua. Para quê? Para avaliar a espessura. Isso eu já falei na live, se eu não me engano, na live número 8 ou 9, sobre a tomografia, mostra as imagens tomográficas de afastamento. E aí a gente consegue ver espessura de mucosa queratinizada ao redor de dentes, espessura de tecido mole, também necessidade de tratamento com implantes, regenerações ósseas, espessura de mucosa queratinizada de palato para a área doadora em cirurgias periodontais. Então peçam para o laboratório e se eles não fazem ou não sabem como proceder, liguem, conversem com o responsável e expliquem. Usar o afastador para afastar a bochecha e o paciente não tocar a língua no palato, senão a informação fica confusa. Avaliação clínica também da mucosa, enfim, fenótipo gengival. Avaliar o fenótipo gengival e fotografem os pacientes, documentem, gente. Isso, além da informação de imagem que vocês vão ter, tanto fotográfica quanto tomográfica, enfim, vocês vão ter tudo até para proteção de vocês mesmos. Além de, claro, a evolução do tratamento vai ser conduzida sempre com comparativo e a gente sabe que os pacientes esquecem como eram, então essa é a dica que eu também dou no pré-cirúrgico. Não deixem de fazer seus exames. Recomendações pré-operatórias impressas, tá? Sempre, gente, façam uma solicitação do pré-operatório impressa para os seus pacientes. Por que isso? A solicitação do pré-operatório impresso, além de documento onde você orienta, e de preferência em duas vias, você tem ali um lembrete fixo para o paciente a todo momento estar olhando, vendo como se cuida. Até um dia antes da cirurgia ele vai ter que ler esse documento. Eu, particularmente, gosto de fazer isso impresso e vou até ler algumas situações que eu coloco nesse pré-cirúrgico impresso para vocês, de repente, se não fazem, se atentarem para isso. Alimentação normal até uma hora antes da cirurgia. Claro, o normal dentro do que o paciente está acostumado. Ah, eu não tomo café de manhã. A gente sabe que não tomar o café da manhã para uma cirurgia que vai durar das 8h ao meio-dia não é interessante. Então, solicite o paciente antecipar o café da manhã. Se o paciente não costuma tomar o café da manhã às 9h30, 10h da manhã, antecipa. Tomar toda a medicação pré-operatória, prescrita por nós, através de uma receita previamente, que eu vou comentar isso depois da sequência. No caso de homem raspar a barba, eu, esses dias, deu dó. Tinha um cara barbudo, mas a gente sabe que a barba, num procedimento cirúrgico, você não consegue fazer a sepsia do rosto adequadamente, atrapalha na sutura, enfim. Eu peço, às vezes, dar dó. Porque tem uns caras que cultivam as barbas aí por muito tempo e eu peço. Então, não deixem de fazer isso, que ajuda bastante no pós-cirúrgico e minimiza riscos aí de infecções, né? Que possam alguns micro-organismos aí estarem em atividade nessa barba aí. Solicito também aos pacientes virem de roupas confortáveis, enfim, evitar brincos, objetos, pedir para as mulheres não virem maquiadas com protetores. Está vindo para a cirurgia? Vem com o rosto limpo. Para algumas mulheres é difícil isso, eu sei, mas é a conduta que a gente pede. Pacientes fumantes, evitar de fumar pelo menos 48 horas antes da cirurgia e comparecer pelo menos 2 dias sem fumar e continuar sem fumar por pelo menos mais 15 dias. É difícil algum paciente fumante ser sincero e conseguir com que fique sem fumar todo esse tempo. Já planejar toda a parte de alimentação. Então, já dê dicas de alimentação, o que comprar, porque uma alimentação pós-cirúrgica é uma situação complicada. O paciente precisa se nutrir bem, ao mesmo tempo vai estar com comprometimento, né? Ou unilateral, um lado da boca. Então, o nosso ambiente pós-operatório, em todas as áreas de saúde, é o pior pós-operatório que o paciente pode ter. Por que isso? Pacientes que fazem cirurgias plásticas, né? Mama, silicone, abdominoplastia, cirurgias de correção de nariz, enfim. São pacientes que se cuidam, né? Ninguém sai de uma cirurgia de silicone, abdominoplastia, nariz e sai e vai fazer uma arte marcial, vai lutar um boxe. Ninguém, né? Todo mundo se cuida, a gente percebe que ficam em casa, se resguardam. A nossa área não. A nossa área, o paciente faz a cirurgia e vai lutar boxe depois. O que é o boxe? Vai comer, vai colocar alguma coisa na boca, vai mastigar em cima da cirurgia, vai passar a língua. Aquele ponto que está incomodando, ele vai ficar brincando com a pontinha até irritar a língua, ele parar. Então, assim, a nossa cirurgia é muito ingrata. Eu acho que no pós-operatório a gente conseguiu um sucesso, demanda muito esforço. E se a gente não tiver essa atenção, esse esforço no pré-cirúrgico e fazer o paciente se conscientizar da importância, dar esses exemplos que eu estou dando para vocês, até se tiverem exemplos melhores, por favor, me passem. Porque são os exemplos que não surgiram de mim, eu já ouvi de pessoas esses exemplos e achei muito legal. Então, eu acho que é importante a gente conscientizar, antes de tudo, o paciente da dificuldade que a gente tem com o pós-cirúrgico em cirurgias bucais. Enfim, depois desse pós-cirúrgico impresso, eu vou solicitar o paciente começar a se cuidar com 10 dias de antecedência. E como que eu faço isso para o paciente se cuidar com 10 dias de antecedência? Como que eu faço o paciente se cuidar com 10 dias de antecedência? E eu tenho certeza que ele vai lembrar dessa cirurgia todo dia. Bom, agora eu vou falar do assunto mais polêmico, eu acho que alguns até vão sair da live depois dessa. Ou vão ficar para escutar. Existem comprovações científicas, pessoal, de terapias homeopáticas, fitoterápicos, comprovações de estudos científicos, tá? Antes que eu tenha até alguns, já tenho conquistado alguns haters na internet, já. Vou abordando muitos assuntos polêmicos, especialmente os concentrados sanguíneos, de pessoas que não conseguem reproduzir, não têm resultados e também não têm paciência para avançar com a curva de aprendizado. E acabo conquistando alguns haters aí, dizendo que não funciona, enfim. Se alguém tiver curiosidade, vai na minha última publicação do Facebook lá e vocês vão ver um hater bem famoso. Alguns também já me comentaram a questão do que eu já comentei, que eu uso a Arnica e Malva para fazer o pré-cirúrgico dos meus pacientes. Então, a gente já tem comprovações científicas em Cielo, Google Scholar, Science Direct, Lilacs e PubMed, tá? Comprovam as ações fitoterápicas aí de várias plantas, não só da Arnica e da Malva, como de inúmeras outras. E eu vou compartilhar para quem, eu vou compartilhar para quem está no meu Telegram um artigo fantástico que diz muita, muita coisa sobre fitoterápicos, fitoterápicos de uso em problemas de pacientes que têm inflamações, fitoterápicos que ajudam em antioxidação. Então, quem tiver curiosidade, entra no meu, depois da live, eu vou mudar meu link da minha bio do Instagram. Lá vai ter o meu link, que vai jogar vocês lá para dentro do meu Telegram, tá? Então, depois vocês entrem lá na minha bio e entrem no meu grupo do Telegram para eu disponibilizar esse artigo para vocês. Vamos lá. Então, essa é um chá de Malva, né? A Malva é tão conhecida, é uma flor. E a Arnica globular, que também é uma planta conhecida nos montes de Portugal, é a Arnica montana, que a gente faz na composição globular 6CH. Quem quiser, isso aqui depois, eu posso passar a receita, mas olha, não tem segredo. Quem quiser manipular a Arnica montana, tem pronta na farmácia e também farmácia de manipulação, solicite a Arnica montana, tá? Não só a Arnica, especifique a subespécie, que é a montana, que é conhecida como anti-inflamatório cicatrizante. Ela vem de regiões montanhosas da Europa, especialmente Portugal. É um composto de lactonas, que é um anti-inflamatório conhecido, segundo Cunha, em 2003. E ele estudou, inclusive, as tinturas dessas flores de Arnica, que foram incorporadas como gel, para passar, principalmente, em contusões ortopédicas. E relatou inúmeros benefícios, também tratamento e prevenção de microvarizes, traumas pós-operatórios, segundo Rocha, em 2006 também, que tem estudos sobre isso. Além de atividade antibacteriana, antiprotosuária, anti-inflamatório, que eu já falei, antitumoral, citotóxica, quimio-profiláticas e contra esquistossomose. É, perfeito, né? Então, assim, gente, é comprovado, teve ação positiva em tudo isso aí. Então, o teu paciente tomando Arnica e Malva durante 10 dias antes da cirurgia, ele vai estar aplicando ao corpo uma medicação com um poder homeostático para inflamações transitórias. Esse paciente, ele vai estar tomando um chá três vezes por dia, ele vai, obrigatoriamente, ele vai estar se hidratando. Então, é um pré-operatório muito bom, muito bem conduzido. Eu acho fantástico, tá? Eu tenho respostas muito legais dos pacientes, principalmente para pacientes mais idosos, que vem, às vezes, com... Ah, doutor, eu estava com uma dor no ombro, comecei a tomar essa Arnica, parou, sumiu a dor no ombro. Ah, eu vou continuar tomando. Mas lembra, gente, a Arnica Montana, ela é hepatotóxica. Então, não pode ser tomada por durante muito tempo, em altas doses, que ela pode ter um fator tóxico para o fígado, tá bom? Chá de Malva. A Malva, para que serve? Comentei da Malva antes aqui, a gente sabe dos efeitos benéficos da Malva? Deixa eu falar aqui sobre... Principalmente com relação aos efeitos de cicatrização de mucosa. Já é conhecida pelos antigos, já, a Malva como uma das plantas mais usadas para até pacientes que fazem bochecho com Malva, e realmente ela tem uma atividade comprovada em tecidos moles, em cicatrização, propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, tá bom? E eu faço isso e me coloco sempre para o paciente como um crédulo, acredito nesses fitoterápicos e os pacientes gostam disso. Não só medicações, drogas, medidas em farmácia, e sim homeopáticos, ajudam muito nos resultados pós-cirúrgicos. Bom, falei aqui da Arnica, que eu uso três vezes ao dia também, né? Foi na forma globular. Aqui a gente tem aqui um... Agora eu vou começar na parte mais chata aqui, que seria os estudos, os artigos que eu comentei com vocês, dizendo aqui... Deixa eu até mudar meu vídeo. Vou colocar meu vídeo um pouquinho mais para cima aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Acho que melhorou agora, né? Dizendo das metodologias de todos os estudos envolvidos, aqui logo abaixo da minha foto, dizendo sobre as fontes. Então, para quem não acredita, leia, se informe. Não seja um cético. Ah, não acredito, ponto final, não existe pesquisa. E eu vejo isso, cara... Olha, vocês que estão me assistindo aí, é até revoltante às vezes. Pessoas que querem aprender em Facebook, querem ter aulas de professores no Facebook através de comentário. E ficam perguntando e colocam a situação, por exemplo, se eu publico alguma coisa de concentrado sanguíneo, de fitoterápico, ele fala assim, me prove, me mande os artigos. Gente, está tudo aí. Pesquisem, procurem saber. Até eu, no meu ponto de vista, eu acho até vergonhoso um profissional ficar solicitando para o outro artigo, está tudo exposto aí. E eu, quando peço, pedem para mim, eu mando. Não tem problema nenhum. Mas profissionais que às vezes são professores, são pessoas que estão, que ao meu ver, estão informadas, estão bem informadas, e ficam solicitando comprovações, provas que estão todas expostas. Então, os profissionais, hoje, parece que não estudo, que não buscam informações. Eu passei sábado e domingo, eu podia estar junto da minha família, brincando com meus filhos, fiz isso também, mas muito do meu tempo estudando, pesquisando, para oferecer isso aqui para vocês. Então, as informações estão aí expostas. Hoje a gente tem a internet gratuita, informações, artigos. Então, gente, eu achei isso na internet de forma livre, vou compartilhar de forma livre no Telegram para vocês também. É muito legal esse artigo, muito legal. E diz, comprova tudo o que eu estou falando aqui dos homeopáticos, a homeopatia e os fitoterápicos. Deixa eu ver aqui. Na sequência agora, eu vou passar aqui para vocês os efeitos benéficos e maléficos da... Deixa eu abrir aqui a minha colinha, que eu tenho aqui uma colinha onde não ia escrever tudo, claro, no slide. Já tem muitas coisas escritas. Eu vou só citar o principal aqui. Então, os efeitos maléficos e benéficos. A gente não tem aqui praticamente efeitos maléficos da malva. Então, para quem tem um pouco de receio de indicar para escrever a malva, a malva não tem, praticamente não é encontrado efeito nenhum maléfico. É contrário à arnica. A arnica, em quantidades exageradas, ela tem hepatotoxicidade. A malva não foi encontrado isso, tá? E o principal aqui, a gente tem estudos aqui dizendo em anos, né? Começando aqui nesse lado direito aqui do slide, desde 2004, 2007, sempre tem alguém pesquisando e indicando potencial ação benéfica para doenças diversas. e o principal é a ação antioxidante. Então, pacientes que a gente tem uma percepção, às vezes, que são pacientes que têm hábitos oxidativos, tentam identificar através de alimentação, bebida alcoólica, ingestão de muito carboidrato, farinha branca, pacientes inflamados. Isso contribui muito mal para a cirurgia, para o pós-cirúrgico, pós-operatório. Pacientes inflamados que consomem muito álcool, alimentos doces, alimentos de origem de farinha branca, massas, são pacientes que têm o corpo com uma tendência mais inflamatória e com uma tendência a ter pré-diabetes ou até diabetes e não saberem. E eu acredito que essa investigação, essas perguntas referentes à dieta são importantes para a gente ter aí uma condução do tratamento e, de repente, até indicar para esse paciente continuar. Hoje, eu com a minha esposa fazemos e ainda não faço isso com os pacientes, mas para atividade de imunidade e desinflamação e antioxidação, fazemos toda manhã em jejum um meio limão para mim, um meio limão para minha esposa espremido num copo, faço ralo gengibre, deixo 10 minutos o gengibre dentro da solução com o limão, é tipo um shot, o shotzinho, eu brinco até o shot da alegria, só a cara que não é bonita, porque o limão é azedo, enfim, coloco o cúrcuma, um pouquinho de pimenta para ajudar na absorção da cúrcuma e também faço eu coloco própolis verde a 70 PV, desculpa, 20 PV e 10 gotas de própolis e tomo em jejum toda manhã, isso aí tem contribuído, eu sinto o meu corpo diferente depois que comecei a ingerir essa, vamos dizer assim, essa porção antioxidativa e eu já vejo as mudanças no dia a dia, tá? Pode ser que eu aplique e comece a aplicar isso para os pacientes, mas eu ainda estou pensando, estou dando essa dica para vocês que estão me ouvindo aqui, já valeu a live, já valeu a live, essas dicas quem me deu foi também a doutora Ellen Saboia lá do Rio de Janeiro, não é parente do Saboia, mas é muito amiga, uma amiga muito bacana, ela entende muito disso, quem sabe um dia a gente faça uma live aí juntos para abordar sobre esses assuntos. Gente, era isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês, eu vou ter agora uns minutinhos aqui para a gente tirar umas dúvidas, conversar, antes de tudo, me marque no Instagram de vocês, comente aí, deixe comentários para mim, eu quero saber quem passou por aqui para a gente conversar, interagir, deixe agora suas perguntas aqui para eu responder, deixa eu ver se tem alguma pergunta já, deixa eu dar uma cumprimentar o pessoal, meus amigos aí que estão, o Lube está aí de novo, o Grande Lube, a doutora Bete Pinotti, já falei, Jotonco, professor Luciano Rezende, Osvaldo, doutor Douglas Cortes, grande amigo, Rio Grande do Sul, e aí deu certo a câmera lá, Douglas? depois você me diz aí, o Bruno, Milton Serre, Hudson, Farid, Grande Farid, Flávio Ferreira, Flávio também dá aula, Flávio, espero estar contribuindo aí com os teus assuntos, você também aborda muito legal isso aí, temos bastante gente, o Cirilo, o Gorubra da Foto, o Gorubra da Foto, acho que é fotógrafo, Ricardo Piar, grande Ricardo, Ricardo, beleza? Ó, esse era o assunto que eu tinha para hoje, pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, doutor Calber, Andriussi, também dando um alu lá, boa noite, Cláudio, deixa eu dar uma boa noite aqui para ele aqui no YouTube, estão tentando, se inscrevam no meu canal, gente, me marquem no Instagram, no Stories, façam um print, mostrem para os pacientes de vocês, que vocês estão se informando, isso aqui é um curso, é um curso de uma hora, onde eu abordei aqui assuntos que eu venho desenvolvendo, venho testando já há 16 anos, eu faço, isso sempre me intrigou, o pré-cirúrgico, como cuidar do teu paciente, gente, se tiver que assistir de novo essa live, voltem aqui, é interessantíssimo esse assunto, e vocês vão ver o feedback dos pacientes, como vocês conseguem controlar e dar uma maior atenção para o teu paciente, uma abordagem diferente, o paciente vai se lembrar da tua cirurgia 10 dias antes, vai evitar bebidas alcoólicas, hábitos alimentares nocivos, vai dormir melhor, vai se cuidar e vai se preparar para o dia, pode ter certeza que isso aí vai ser benéfico para a tua recuperação. E deixa eu já falar para vocês, live da semana que vem, o que eu vou abordar? Um assunto muito interessante e que vocês vão adorar, e uma sugestão de pessoas que estão acompanhando os assuntos, estão acompanhando os temas, uma sugestão bem legal. me pediram, Jackson, faça uma live de os principais erros de quem usa concentrado sanguíneo. Por quê? Eu tenho muitos colegas frustrados com os concentrados sanguíneos e não porque não funciona o concentrado sanguíneo, não está funcionando na mão dele, na mão dela. E por que está acontecendo isso? vamos tentar fazer um brainstorm aí da situação e eu vou comentar, pontuar e tentar ajustar para vocês esses erros. O que está acontecendo? O que não está acontecendo? O que deveria acontecer? De que forma? Onde você pode estar em algum detalhe errando? E isso não é, não tem nada mal nisso, gente. O fato de você errar às vezes não abordar bem uma venopunção ou fazer uma cronometragem errada da coleta é muito detalhezinho que assim você vai pegando o jeito com o tempo. A gente vê profissionais de calibre, profissionais de renome que não usam concentrados sanguíneos por quê? Porque não sabem aplicar ou não tem paciência de aprender ou não tem paciência de aplicar o fundamento certo. Então, assim, não sai daquela zona de conforto e meio que cria um bloqueio contra a técnica. Então, é nisso que a gente vai comentar semana que vem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, eu quero agradecer de coração quem acompanhou hoje a live. Foi uma live mais teórica, mais bem interessante e eu acho que foi um assunto que deu aí uma reflexão, ajudou as pessoas a pensar, de repente aplicar isso no cotidiano vai ser interessante, tá bom? Então, fica aqui meu abraço, encontro vocês segunda-feira que vem, entre no meu Telegram, me marquem no Insta e sejam felizes. Boa semana, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima segunda. Tchau!